Minha família é um pedaço de céu na terra, é de lá onde sinto conforto, apoio e amor. Pode faltar tudo na vida, mas enquanto tiver o amor da minha família terei motivos para sorrir. Por isso, a proteção da minha família confio na SPM Spagnolo Rastreamento, onde posso acompanhar os veículos da família em tempo real. Segurança é tudo para nossa família. Venha conhecer a SPM Spagnolo. Legenda por Sônia Ruberti